Oi povo lindos, temperados de amor que saboreia gostoso, eu me chamo Erika, sejam todos bem-vindos, obrigada por estarem aqui comigo. A receitinha de hoje é um bolo econômico que vai apenas dois ovos, poucos ingredientes e que fica muito gostoso. Então se você quer saber como que eu preparo essa receita, já separa os ingredientes, coloca seu forno para pré-aquecer a 180 graus e vamos preparar essa receita comigo. Então para dar início a esse bolo econômico de apenas dois ovos, aqui na vasilha eu vou quebrar dois ovos. Então aqui no boi eu coloquei os dois ovos, os meus ovos são médio, uso um ovo médio ou grande, não uso um ovo muito pequeno não, vai que a receita não dá certo, então uso um ovo de médio para grande. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar cristal, a minha xícara é de 240 ml, então aqui eu vou bater até ficar um creme mais clarinho. Então aqui eu já bati bem, pode ver que muda a cor do creme, está mais clarinho. Então aqui eu vou acrescentar o óleo vegetal, eu estou usando quatro colheres de sopa de óleo vegetal. Então aqui é só misturar bem o óleo vegetal, já está bom. Aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo, eu vou colocar metade para peneirar aqui na hora. 125 ml de leite integral, vou colocar um pouco. Então aqui eu terminei de envolver bem a farinha de trigo, eu coloquei na rotação 1 da batedeira, só para misturar mesmo a farinha de trigo. Aqui eu vou colocar o restante. Vou colocar também o restante do leite integral. Meus ingredientes aqui estão todos em temperatura ambiente. Também já coloquei meu forno para empré aquecer na 180 graus. Assim que eu comecei a fazer a receita. Então aqui eu vou ligar a batedeira na rotação 1, bem baixinha mesmo, só para misturar e já está bom. Não precisa ficar batendo demais. Prontinho, só para misturar a farinha de trigo. Aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento químico em pó. Então só vou envolver mesmo e já está bom. Então aqui eu envolvi o fermento químico em pó. Eu tenho uma forma de furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Aqui na forma eu vou colocar mais da metade da massa. E o restante eu vou deixar para fazer a outra parte do chocolate. E com esse restinho da massa, aqui eu tenho o achocolatado. Eu estou usando o toddy. Eu estou usando 4 colheres de sopa. Mas se você for usar o chocolate cacau, pode ser 50%, 30%. O que você encontrar, esteja usando 3 colheres de sopa. Então aqui é só misturar. Então aqui é só envolver o chocolate. O achocolatado na massa já está bom. Vamos estar colocando aqui. Coloca mais no centro da massa. Da outra massa branca. Vai ficar um bolo mesclado. Então aqui com o garfo eu gosto só de misturar um pouquinho. Um pouquinho. Prontinho. Vou levar o forno que já está pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos de 40 a 45 minutos. Bolinho assado por aqui. Ficou por 40 minutos. Vou esperar esfriar. Vou desinformar. E volto com o resultado final com vocês. E meus amores. Acabei de desinformar o bolo. Já vou mostrar o resultado final para vocês bem de pertinho. Mas antes disso eu vou pedir para você avaliar o vídeo para mim deixando aquele like que é muito importante. Se você é novo por aqui eu te convido a se inscrever. Aqui abaixo do vídeo vai estar escrito em vermelho. Inscreva-se. Esteja se inscrevendo. Clica também no sininho. Em todas as opções para você não perder nenhum vídeo por aqui. E foi essa a receita. Espero que gostem. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, seu lar e sua família. Agora vamos cortar e ver bem de pertinho como é que ficou esse bolo. Então vamos cortar e ver bem de pertinho como é que fica esse bolo econômico. Fica fofinho. É leve. Passa na casa de vocês essa receita. Comam bem gostoso. Deixa seu comentário abaixo do vídeo que eu vou amar interagir com cada um de vocês. E olha meus amores. Então vamos ver bem de pertinho meus amores. Olha que bolo fofinho. Nem parece que foi feito com dois ovos. Com ingredientes que você tem em casa. Vale muito a pena fazer esse bolo. E fica uma delícia. Agora eu vou provar essa delícia. Vou ficando por aqui com essa receitinha. E te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Que delícia. Levinho, fofinho, tudo de bom. Faça que vai ser sucesso. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto